Olá, bem-vindos a mais uma edição do Boletim Aproximação. A comissão organizadora do concurso fotográfico NEAD Unicentro Sentimento Paraná 2018 divulgou a lista de finalistas em ordem alfabética e por categoria. O resultado final será revelado em uma cerimônia especial em Curitiba, no primeiro trimestre de 2019. O evento de premiação precisou ser adiado em virtude do momento de transição da equipe de governo estadual e também por causa do adiamento do prazo das inscrições do concurso. Os detalhes serão divulgados nos próximos dias no site do NEAD, iad.unicentro.br. A primeira edição recebeu quase 500 imagens de diversas regiões do Estado, mostrando cenas que contemplam o sentimento de ser paranaense. Os finalistas foram, na categoria Arquitetura e Paisagem Rural, Carlos de Oliveira Nunes, do Polo UAB Palmital, Glaciele Aparecida Alves, UAB Prudentópolis, Marina Toso Barbosa, de Goiouerê. Na categoria Arquitetura Urbana, Júlio César da Silva Maciel, do Polo UAB de Pato Branco, Poliana Bonfim, de Foz do Iguaçu, e Valdeci Pacheco, da Equipe de Apoio UAB. Na categoria Cotidiano, Aline Rosler, do Polo UAB de Guarapuava, Luciane C. Rodovansky, de Lima, do UAB Pinhão, Patrícia Wozniak de Melo, de Campo Largo. Na categoria Etnia, Ângela Antônio, de Prudentópolis, Aline Michal Kizizim, de Prudentópolis, Marcelo Rodrigues de Moraes, de Apucarana. Na categoria Gastronomia, Bruna Mara Camilo, de Campo Largo, Jaqueline Wirtman, de Pinhão, e Raquel Dombrowski, de Pinhão. E por fim, na categoria especial, Juliana Miscalo Charalo, de São João do Ivaí, Kelly Valdirene Carneiro, de Jaguaria Iva, e Rafael Marçal, de Jaguaria Iva. O Polo que mais registrou participações foi o Polo UAB de Pinhão, pela coordenadora, professora Paula Aparecida Moraes Penteado. Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail sentimentoparaná.unicentro.br A coordenadora do NEAD da Unicentro, professora Maria Aparecida Cris Kniepel, a coordenadora de Programas e Projetos, professora Marta Rodrigues Anciucci, e a assessora de apoio pedagógico, a professora Manuela Pires, estiveram em Brasília na semana passada, onde participaram do 11º Fórum Ordinário de Coordenadores UAB e primeiro Workshop de Inovação da DED. Nos dois dias de evento, além da apresentação teórica, os idealizadores mostraram a aplicação prática dos projetos, em estandes instalados no prédio da CAPES. Ao todo, foram três laboratórios virtuais, dois sistemas inteligentes de gerenciamento e acompanhamento, três ferramentas para M-Learning, que utiliza aparelhos móveis, três que visam prevenir a evasão de alunos, um de gestão da informação, dois jogos educativos, um de aprendizagem ativa e colaborativa, um de tecnologia assistiva, um de formação de profissionais de educação à distância e um de e-book e um de aprendizado U-Learning, que integra técnicas de ensino. A agenda de viagem da equipe do NEAD Unicentro também contempla a formatura da primeira turma do curso de aperfeiçoamento em gestão articulada de polos, produzido pela Unicentro em parceria com a CAPES e com o Fórum Nacional dos Coordenadores de Polo. A respeito desse curso, a expectativa da CAPES é certificar várias turmas, abrangendo um expressivo número de alunos de todo o Brasil. São 180 horas de estudo na plataforma Avamec, do Lab Time da Universidade Federal de Goiás. Para outras informações, acompanhe nosso site e redes sociais. Até logo!